Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 13 de setembro. Parece que passou uma eternidade desde o último jogo do Botafogo pelo Brasileirão, quando a gente enfrentou a equipe do Fortaleza, vencendo dentro de casa por 2 a 0. Mas finalmente tá chegando o próximo. Nesse sábado, 9 da noite, no estádio Newton Santos, o Glorioso recebe a equipe do Corinthians, que se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, depois de eliminar o Juventude, uma vitória aos 52 do segundo tempo, fazendo 3 a 1 e superando a equipe de Caxias do Sul no agregado. Só que nesse vídeo daqui eu não vou falar sobre essa partida, sobre esse confronto. Na verdade, eu quero destacar uma fala específica do Alessandro Brito, nosso Head Scout, a respeito da estrutura que foi montada não só no Botafogo, como também na Eagle, para que a gente possa entender a grandiosidade do trabalho que tem sido feito, para que a gente possa ter um Scout global, capaz de mapear e localizar talentos em diversos lugares desse planeta. Dá um confere na declaração do Brito, que já já eu volto. A Eagle vem crescendo, é um trabalho que o Tyrell, junto com o Danilo, eles construíram, junto com o John. No primeiro ano de 1922, a Eagle, junto com o Botafogo, a gente não sabia exatamente qual o caminho que ia seguir, porque o Botafogo precisava de muitas coisas aqui e a gente tinha que trabalhar muito pelo clube. Não que a gente não trabalhe, a gente trabalha muito pelo clube. Mas a Eagle, ela queria abraçar de alguma maneira. E depois, em 1923, o John conseguiu entender e viu o quanto era importante ter uma estrutura muito profissional na Eagle para poder ajudar e apoiar a plataforma Multiclubes. E o John foi muito feliz quando ele coloca o Danilo, que é o braço do Tyrell, mas o Danilo como responsável por essa estruturação. E daí ele contrata o Dave Bandeira, que é um player, um cara de mercado, de altíssimo nível, que trabalhou anos no Internacional, para cuidar desse player trade, que é as saídas de atletas dos clubes, empréstimos, cuidar de maneira geral dos ativos de cada clube. Trouxe o Edu Iglesias, na verdade tirou o Edu Iglesias aqui do Botafogo e levou para dentro da Eagle, mas ele continua sendo um braço nosso. E recentemente ele trouxe, já existiu o Hugo Ribeiro, que é um português, mas recentemente ele trouxe o Maicon, que trabalhou mais de 15 anos no Bayern de Munique, para ser o nosso coordenador técnico. E com a chegada do Maicon, se organizou, principalmente essa parte de scout, ela se organizou, todo mundo entendendo quais são as áreas de cobertura de cada clube. Então hoje, a gente conseguiu implementar, a gente já tinha o nosso banco de dados do clube, mas hoje a gente conseguiu implementar um banco de dados único dentro da Eagle. Então o que o pessoal do Lyon e o pessoal da Inglaterra e da Bélgica faz, a gente consegue saber. E o que nós estamos executando de acompanhamento, monitoramento de atletas, eles também conseguem saber. Então isso facilita, a troca que a gente tem, ela é meio que quinzenal, é um facilitador. Porque eu consigo entender qual é o nível de análise que hoje o Lyon tem, ele também consegue entender qual é o nível de análise que a gente tem. E acaba que a gente hoje é um braço da Eagle, essa é uma responsabilidade que hoje eu tenho, de ser um braço da Eagle na América do Sul. Então a gente responde não só para Botafogo, mas para também as outras plataformas multiclubes do John. Então hoje passou 23 ali um pouco com dificuldade, mas depois que veio o Dave, Mike, o Edu, juntou com o Hugo e com o Andres, a Eagle conseguiu crescer e cada um entendeu aonde pode contribuir. Então hoje a gente consegue contribuir de maneira global para pedidos do John. Então o John tem um pedido lá no Lyon de um lateral direito. A gente senta, discute quais são os atletas de destaque da América do Sul, quais são os atletas de destaque da América do Norte. Então a gente consegue ter essa globalização, esse mapeamento do mercado. Bem legal. E aí Fogão, sensacional né? É uma grandiosidade quando a gente para para pensar em tudo que foi montado, para que realmente o grupo seja capaz de encontrar talento para todo lado. E a gente tem visto a capacidade que o Botafogo possui, sendo essa capacidade inclusive muito elogiada por rivais, por adversários diretos em luta pelo título, por torcedores adversários. É impressionante o que o Botafogo vem fazendo. É claro que a gente não vai acertar todas. De vez em quando a gente pode acreditar que um talento vai se sobressair aqui no Botafogo e o cara não se adaptar, o cara não acontecer. De vez em quando o scout vai cometer alguns equívocos. Mas a ideia do scout nunca é zerar a margem de erro, porque isso é humanamente impossível. São vários fatores que você não tem o controle direto. Por exemplo, essa questão da adaptação. Você pode contratar um super jogador, mas ele não se adaptar à cidade do Rio de Janeiro, não se adaptar ao próprio Botafogo. Isso pode acontecer. A ideia do scout é reduzir drasticamente essa margem de erro, fazendo com que os movimentos de mercado, não só do Botafogo, como de todo o grupo, sejam muito mais corretos, muito mais assertivos. Que a gente consiga acertar bem mais do que vai errar. Eu acho incrível todo esse trabalho. Durante muito, muito tempo, a gente defendia que a ideia de ter realmente uma inteligência de mercado, o Botafogo, que não tinha dinheiro, precisava ainda mais disso, de realmente fazer os seus movimentos no mercado de transferências de uma maneira diferenciada. Não dava para competir no dinheiro, então a gente tinha que buscar alternativas que se encaixassem melhor dentro da nossa realidade. Pô, falei sobre isso aqui no canal, cara, muitas e muitas vezes. Tanto eu quanto o Ricardo, a gente conversou muito sobre isso. E olha, hoje, hoje a gente poder olhar o que o Botafogo está fazendo, o que a Eagle está fazendo, toda a importância que o Textor dá a essa inteligência de mercado. E saber que a gente está na vanguarda desse movimento, que a gente realmente está fazendo um trabalho com uma estrutura, um nível de detalhamento dessa forma, cara, é discorrer uma lágrima no rosto do torcedor, porque olha como é bom ver o Botafogo se fortalecendo, se estruturando e avançando, evoluindo em todas as frentes. Um scout global, um scout capaz de localizar e mapear talentos para todo lado. Isso já tem dado muito resultado e a tendência é que dê ainda mais, porque à medida que você vai refinando os seus mecanismos de busca, o perfil dos atletas que você consegue identificar, que melhor conseguem funcionar, por exemplo, no Botafogo, você vai acertando cada vez mais, porque é o natural. É o natural. Você vai avançando nesse trabalho, você contrata aqui, contrata ali, daqui a pouco você percebe, ó, quando o jogador, pode ser até talentoso, mas quando o jogador tem esse perfil aqui, a gente está tendo uma margem de performance, de acerto, reduzida. Já quando a gente fala desse tipo de atleta, as coisas funcionam melhor. Isso tudo acontece ao longo do tempo. É muito importante, é fundamental, essencial, e é muito bom saber que o Botafogo está caminhando cada vez melhor nessa direção. É por isso que eu queria ter dado esse espaço aqui nesse vídeo para esse conteúdo, porque é extremamente relevante, e é por isso, inclusive, que eu te convido a chegar lá na Botafogo TV e assistir ao podcast com o Alessandro Brito. Vai valer muito a pena o seu investimento de tempo. Uma hora e vinte e um de resenha, de bate-papo, com ele falando coisas muito importantes. Aqui eu só fiz um pequeno recorte de pouco mais de três minutos, para que você possa entender a grandiosidade da estrutura montada. Mas lá na resenha, cara, tem muito mais informação espetacular. Por exemplo, que o Botafogo recebeu uma proposta de 10 milhões de euros pelo Igor Jesus, antes mesmo dele se tornar jogador do Botafogo. Pois é, só para você ter uma ideia. Cara, assista, dê essa moral para o Botafogo TV. Também dá moral aqui para o Fala Fogão, deixa o seu like, inscreva-se no canal para a gente poder alcançar os 52 mil inscritos. Daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo por aqui, Então, fique ligado na programação, resenha na hora do almoço, aquela tradicional live de 1h05, 1h10 da tarde. Beleza? Por hora é só, estou indo nessa. Um grande abraço. Fui, valeu!